A reportagem do Jornal Populacional vai falar com Raquel Pereira, que é aluna do IF Goiano, aqui da Cidade Séris. O pessoal, os alunos estão realizando uma manifestação contra a PEC 241, que congela aí os gastos, os investimentos, até por 20 anos. E essa aluna vai falar sobre esta manifestação. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Então fala para a gente a respeito desta manifestação que vocês estão promovendo, estão realizando aqui no IF Goiano, na Cidade Séris. Essa manifestação consiste em mobilizar os alunos para ocorrer ocupação. Essa ocupação tem o objetivo de protestar contra a PEC 241, que tem o objetivo de congelar os gastos públicos por 20 anos, o que vai alcançar saúde, previdência social e principalmente a nossa educação. Aí hoje foi realizado uma assembleia, onde que participaram alunos do ensino médio e também alunos do superior, para ver se eles concordariam se ocorreria o mesmo a ocupação. Foi votado e a maioria aceitou que teria. Então, a partir de hoje foi oficializado a ocupação do Instituto Federal Goiano Campos Séris, que vai ocorrer até terça-feira da semana que vem. Sim, vai prejudicar a gente, porque principalmente vai cortar verba para as instituições federais. Eu, por exemplo, estou formando este ano, poderia nem me preocupar com isso, mas ano que vem eu tenho que ir para uma universidade. Se isso não ocorrer agora, daqui dois anos, isso vai ter que ocorrer, vai ter que acontecer greve, porque cortando verba, eu não vou poder ter bolsa de alimentação, ter bolsa de estudo. Então, achamos melhor que isso acontecesse agora. Assim como essa instituição, tem várias instituições de outras cidades que também estão aderindo a ocupações. E isso já está fazendo com que chegue aos parlamentares, que é o nosso objetivo, para que essa votação não passe. E em Goiás, são quantas unidades? Seis. São seis unidades que aderiram a este movimento, a esta ocupação, a esta manifestação contra esta PEC. Qual outro aluno pode falar com a gente aqui? Qual outro aluno pode falar com a gente a respeito? Porque você disse para a gente que não só contra a PEC, mas contra outras... Contra, é tipo assim, PEC, Projeto de Emenda Constitucional. O que esse projeto vai fazer com a gente? A nossa colega falou corte, mas a gente tem que focar não no corte, mas na diminuição. Porque se diminuir as vagas, porque já são poucas hoje em instituições federais, o que vai acontecer? Eu que estou aqui no segundo ano do ensino médio, não vou chegar lá na frente, porque tem pessoas que têm os níveis de estudos. Se eu sou uma pessoa, tipo assim, menos previda de educação, no caso, vou chegar lá, não vou ter minha vaga na instituição. Porque diminuindo, porque hoje a gente já sabe como é que está a situação do nosso país. A gente sabe que são poucos as instituições federais. Tipo assim, teve um aumento grande, graças a Deus, aos 12 anos que a gente já vem aí vendo que são bolsas, doutorados, mestrados, tudo pelos investimentos federais. Então, se isso for cortado, como é que a gente vai ter, a gente vai terminar, os meninos aqui mesmo do curso superior, como é que eles vão ter mestrado, doutorado, ou ter a bolsa que vão ajudar eles a formar, ter o PIBID também, que é o que auxilia nas bolsas de extensão, projetos de extensões que estão, no prevê deles, vão ser totalmente extintos. Qual que é o seu nome? Bruno Giovanni. Bruno Giovanni. Como estão os investimentos hoje nesta unidade do IFPN Séris? Olha, os investimentos já estão precários, porque a maioria das bolsas do ano passado para cá já cortaram, onde bolsa para estudante pobre, bolsa para monitoria, ciência sem fronteira, bolsa que auxilia aluno que é alojado, que não tem condição, e já são poucas. Aí você coloca essa PEC para diminuir o investimento, e diminuir mais as vagas, e eu acho que educação tem que ser prioridade do Estado. Sá que isso é certo, a PEC? E a gente não está lutando só para a gente, não é só pelo Instituto Federal do Ganho Campos Séris, é todo o Instituto do Brasil, as escolas federais. Ela vai afetar muito a população mais pobre da cidade, não só da cidade, mas do país, porque teve um deputado que ele falou, deixou claramente, ele falou assim, quem não tem dinheiro não estuda. Ele falou isso, tem um vídeo dele falando isso, e eles falaram assim, mas e seus filhos? Meus filhos têm... Newton Marquezali, do PLT de São Paulo. E ele falou que os filhos dele vão estudar, porque os filhos dele têm dinheiro e têm condição para pagar. E a gente que é pobre, fica sem estudar. Meu nome é Gustavo Fachin, eu sou estudante aqui do Instituto. A gente está mobilizado, esses últimos dias, contra a PEC 241, contra tudo isso que o governo federal está fazendo com a educação pública, com a saúde pública. A gente está pedindo apoio da sociedade. A gente não luta só pelos Institutos Federais, a gente luta pelas escolas estaduais, pelas escolas municipais, pelas UBS, pela segurança pública, pelo transporte público, por toda a infraestrutura pública que a gente tem hoje no país. A gente está acampado aqui no Instituto, a gente está ocupando o nosso campus. A sociedade de séries, os estudantes de séries, que quiserem, e das cidades da região, que quiserem ocupar as suas escolas estaduais e municipais, venham ao Instituto, conversam com a gente, a gente pode dar apoio. E da mesma forma, a gente também está aceitando o apoio da comunidade externa. A gente precisa de ajuda, a gente está aceitando doações de alimentos, de colchões, pegando emprestado, para quem puder ajudar a gente, porque a gente precisa muito disso. Mas essa doação de alimento, mas por que essa doação de alimento? Então, enquanto a gente está ocupando, a gente não pode depender da infraestrutura do Instituto. É uma ocupação estudantil. É claro que a gente está recebendo um apoio da instituição, porém, a gente não pode depender dos recursos do Instituto. Então, a gente tem que se manter aqui. Como a gente vai ficar aqui 24 horas por dia, uma das coisas que é garantido para a gente, pelo Estatuto do Instituto, por exemplo, é o almoço, é a gratuidade do almoço. Mas as demais comidas que a gente for fazer, lanches, jantar, a gente precisa da ajuda da comunidade. A gente está aceitando essa situação. A reportagem do Jornal Populacional vai falar também com o diretor do IEF Goiano, Cleito Matheus Souza. Cleito, os alunos estão... Realizou uma manifestação, uma ocupação a respeito aí contra a PEC 241. Qual que é a posição aí da escola, você como diretor, o que você fala a respeito? Bem, bom dia a todos. A manifestação dos nossos estudantes começaram ontem, em questão de ocupar o espaço da escola, de mobilizar os estudantes do nosso campus, para mostrar a preocupação deles quanto à PEC 241. A gente sabe aí que essa PEC já foi aprovada pela primeira votação na Câmara e muitos estão preocupados aí com o futuro da educação, da saúde e da segurança. O que está mais evidente para nós é que pode ocorrer vários cortes na educação, podendo comprometer o nosso funcionamento. A nossa escola aqui é um gasto muito grande em relação aos estudantes, porque nós temos 160 alojados, mais de 1.200 refeições ao dia, e se realmente houver esses gastos com educação, o nosso campus pode ser prejudicado, comprometendo a permanência desses meninos aqui no nosso campus. Então, é um direito deles, a gestão está acompanhando, desde ontem a gente está sabendo tudo o que está acontecendo, respeitando o direito deles e com uma preocupação grande para garantir que não haja nenhum vandalismo, nenhum dano ao patrimônio público. Então, a postura da gestão é essa. A gente respeita a manifestação dos estudantes. Hoje de manhã tivemos um bate-papo, deixei muito claro com eles, a questão é um direito, mas vamos fazer essa manifestação com responsabilidade para que não haja nenhum dano à nossa instituição. Agora, às 14 horas, também vai haver uma ocupação com os funcionários, com os servidores? Como é que é? Os servidores já tem algum tempo, já vem discutindo, já teve umas três manifestações na cidade, inclusive, e agora está previsto uma reunião às 14 horas. Aí tem o pessoal da organização, a gestão não está à frente disso, a gente não tem nenhum vínculo. A gestão é neutra, nesse sentido é neutra. A gente respeita o direito dos estudantes, dos servidores, e temos o compromisso de garantir o funcionamento da escola. A preocupação é para garantir a nossa escola funcionando e que não haja nenhum dano ao nosso patrimônio. Quem participou das nossas manifestações, a qualidade das manifestações, o pessoal muito educado, muito organizado, ontem à noite fizeram aqui, hoje de manhã esteve no campus, e nenhum dano aconteceu. Então, os estudantes, servidores, fizeram essas manifestações de uma forma muito, muito tranquila, simplesmente com o objetivo de comover, mostrar para a sociedade que essa PEC pode comprometer a educação nos próximos anos.